Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Ketut na área trazendo mais uma videoaula E essa videoaula é da série Trabalhando com o Ableton Live, tá? Trabalhando com produções, remix e etc, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre exportar o áudio Exportar sua produção Na tela você tá vendo aí várias músicas, tá? Vários funks que eu peguei, fiz um setzinho, tá? Pra enviar pra uma rádio e tá aí o setzinho já mixado, todo certinho, tá? E eu vou te mostrar a melhor forma pra eu extrair as melhores qualidades que o Ableton me dá no quesito exportar áudio, tá? Mas só lembrando e já te pedindo, se você não é inscrito no canal, por favor, o momento é agora Vai lá, se inscreve no canal, não custa nada e ajuda a gente a dar aquela moral, dar aquela força, tá? Só lembrando de ativar o sininho de todas as notificações pra você receber as próximas interessantes videoaulas, tá certo? No mais, meu muito obrigado, tem minhas redes sociais também na descrição Vai lá, segue a gente, dá essa força, dá essa moral, beleza? Então vamos lá, rapaziada Depois que você fez sua produção, sua track, sua música, seja o nome que você quiser Como eu falei, aqui é um set mix pequenininho de funk, tá? Algumas músicas aqui de funk, já tá tudo certinho no tempo Mixado, arpado, tudo certinho E aí, eu quero exportar esse áudio Aonde que eu vou? Eu vou aqui, ó, File E aí, eu vou exporte áudio, tá? Vai aparecer essa tela aqui central E vocês já estão vendo Eu vou desligar todas as configurações pra fazer junto com vocês, tá? Aqui ele pergunta se você quer renderizar o quê? A master, tá? Todas as tracks aqui junto, envolvidas E é a sua master, tá? Então quando você põe nessa opção master Ele vai pegar todas as tracks E vai gravar um set mix Igual tá aqui No palco aqui do Ableton, tá? Tem opção Todas as tracks Você pode ir selecionando Ou só o primeiro áudio Só o segundo Só o terceiro Enfim Eu fiz aqui só Três pistas, tá? Mas foi necessário fazer só três Não precisa mais do que isso Mas enfim Então quando você coloca o master Ele pega todas as tracks, tá? Beleza? Então eu vou deixar no master mesmo Normalizar Reparem que algumas tracks minhas Elas estão Principalmente essa música aqui da Perla Eu vou Ela tá com a onda gráfica aqui muito alta Essa aqui Do master Igoró Uma música distância Já tá um pouco menor Essa aqui Também Coyote, Raposão, Estrada da Posse Tá com uma onda menor Olha aí Só você dar uma reparada No gráfico, tá? Então quando você coloca Essa opção de normalizar Vou deixar on Ela vai normalizar Ela vai pegar uma média De todas as músicas E vai Tipo Igualar, tá? Não vai dar aquela discrepância Na hora que passar de uma música Pra outra É muito interessante esse recurso Renderizar loops Eu não fiz loops aqui, tá? Então eu vou deixar off Converter para mono Eu não quero mono Eu quero estéreo, tá? Então eu deixo lá em off Tá? Aqui fala a respeito do áudio Tá? Você tem duas opções aqui Wave E a if É mais comum Trabalhar com o wave Com o wave Tá? Melhor dizendo O a if Aqui Raramente uma pessoa Vai trabalhar com esse áudio Raramente Pode trabalhar Pode Mas é mais difícil Tá? Na internet Pra mandar set mix Pra enviar música O mais comum É mp3 E o wave Tá? Aqui Eu não tenho opção De mp3 Eu só tenho wave E a if Então eu vou deixar aqui E wave Tá? O sample rate Aqui ó 44.100 É padrão Tá? É Eu vou deixar 16 bits Não vou mexer Essa opção Deixar em triangular É Criar Uma análise Não vou deixar também Isso aqui Vídeo Não quero E aí É só exportar Você vai dar um ok Vai abrir uma janelinha Como eu já fiz aqui Já tá aqui salvo Tá? Tá até um pouco grandinho Foi meia hora Esse setzinho E ficou 316 megabytes Em wave Tá? Depois eu vou converter Aqui dentro do meu soundforge Pra mp3 320 E aí sim Eu vou enviar meu set Tá? Posso enviar ele em wave? Tanto faz Só que vai ficar um arquivo maior Vai ficar um arquivo mais pesado Mas enfim Aí você trabalha Com o arquivo do jeito que você quiser Aqui eu tô te mostrando Como você Exporta aqui o seu projeto O seu áudio do projeto Tá? Na hora de você gravar um setmix Na hora de fazer uma produção Um remix Enfim É assim Que realmente Funciona a coisa Tá? Geralmente 99,9% das pessoas Que trabalham Com essas douds de produção Salva em formato wave Que é um formato mais cheio A música vai ter uma sonoridade Um peso maior E é mais fácil De você trabalhar Principalmente Na edição Quando você vai masterizar Você consegue ouvir Muita coisa Que talvez Essa mesma mídia Essa mesma track Em mp3 Talvez você não Conseguiria Assinalar Algumas coisas Tá? Então Pra trabalhar com música Recomendo wave Tá? Gasta espaço Gasta Mas É bem melhor E você vai ter certeza Que você tá pegando Todos os elementos Ali da sua track Da sua música E tá ouvindo Não vai deixar Passar desapercebido Tá? Então É assim Que a gente exporta A produção Exporta aqui O seu setmix Mixado Tá? Essas ondas Essas linhas BZE aqui Eu já falei em outros vídeos Dá uma pesquisada Aí Tá? Foi necessário Colocar dessa forma Não é um desenho Que eu criei Foi de acordo Com as músicas De acordo Com as Acapelas Que eu coloquei aqui De acordo Com as nuances Eu precisei Colocar Essas ondas Assim Dessa forma Tá? Então É um vídeo rápido Só te mostrando Como é que se dá O processo De exportar Dentro do Ableton Live Uma produção Um remix Ou até mesmo Um setmix Como é meu caso Aqui Um setmix De 30 minutos Tá? Então No mais É uma pequena Informação Vamos dizer assim Mas muito valiosa Que pode fazer a diferença Aí na hora que você Produzir a sua track Tá? No mais É... Acompanha a gente aí Se não é inscrito Se inscreva Vem muita coisa bacana E no mais Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu demais Fui! Tchau! Obrigado.